Boas-vindas são dadas com mensagem no Tombador de Terra. A primeira peça que avistamos é um carro de boi, que se encontra muito conservado e foi confeccionado em pau-brasil e esteira de tabaqueira. No carro de boi estão os apetrechos da época, a cabaça, o caldeirão de marmita, o facão, o paletó e até a azeiteira, onde era colocado o azeite de mamona com carvão moído para fazer as rodas do carro cantar. O acervo conta também com todos os acessórios de uma comitiva, como a trepe ou fogão improvisado, as panelas, as latas de água, sendo uma para o preparo da comida e uma para lavar as traias, o banco e outros objetos. Detalhe, tudo isso tem que caber dentro das broacas, essas malas que eram carregadas pelas mulas. O proprietário da coleção, Seu Dorival Gonçalves, tem ainda todos os cartazes da queima do alho e uma foto que mostra a última boiada que chegou a Barretos. E é claro que não poderia faltar o berrante. O colecionador nos mostra o toque de solta. Seu Dorival esclarece que todo esse amor pela queima do alho vem de uma tradição de família. Essa paixão a gente vê de origem de tropeiro e de carro de boi, papai tinha carro de boi, tropa de comitiva que transportava boi, né? Então a gente impregnou isso aí na gente e deu certo de eu ser transferido aqui para Barretos em 1956. E eu envolvi com os meninos do Independente, então hoje a gente faz parte disso daí, compreende? E nós viajávamos muito no rodeio, então eu costumava trazer uma lembrancinha de cada local e transformou nesse acervo aqui. Mas a coleção não para por aí. Ao adentrar a próxima sala, vemos um grande acervo de objetos em couro, chifre e madeira. Aqui cada peça tem sua história e foi trazida de vários pontos do país e até de outros países da América Latina. São objetos utilizados na doma de cavalos, facas, utensílios, enfeites, artefatos indígenas e muito mais. Tudo tem uma história, então a gente guarda de lembrança, eu sei quem que me deu, quem que me vendeu, então você entendeu? Então isso aí é gratificante. E olha, uma das peças mais antigas do acervo do Seu Dorival, esse casqueador. Esse casqueador é da época do Império. Ele era usado para casquear o animal, mas o Seu Dorival vai explicar para a gente realmente o que era isso e como era usado, não é, Seu Dorival? Então, esse casqueador tem essa parte de salame aqui que corta o casco. Aqui bate o martelo, segura aqui, bota lá no casco e bate o martelo aqui em cima para casquear. A parava unha do cavalo. A parava unha. Manicure. E esse daqui... Esse aqui também é bem antigo. Esse aqui também é companheiro desse outro aqui, mas o pessoal, tanto montado no animal, ele pega água na mina, no corco, com isso daqui, compreende? Não perdia tempo. Não perdia tempo, não descia dos animais. Seu Dorival recebeu também várias homenagens por suas participações na queima do alho. E entre suas relíquias está a caneca do centenário de Oscar Niemeyer. Foram feitas somente sem canecas. E aqui em Barretos estão apenas três. Esta é a de número 30. Bom, e é claro que eu não poderia sair desse acervo, dessa exposição tão linda, dessa coleção tão linda, sem falar sobre um berrante em particular que o senhor Dorival tem, que foi feito por ele, né? Justamente. Isso aqui tem uma história, viu, Eliane? A Ana Maria Braga foi forrar uma folha de cerca, um corral, tampou com palha de cana, cabaça, folha de bananeira. Então, eu apreciei essa cabaça lá. Eu falei, vou fazer um berrante dessa cabaça. Eu pedi para ela, ela me deu. Como eu tinha um bocal aqui, transformou num berrante. Ele deu um pouquinho de sol nele. Então, mostra para a gente. Na cidade de Barretos, em plena festa do peão, lá existe um concurso, de grande repercussão.